Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações pra gente porque hoje a PRF está nas rodovias, tem operação Tiradentes em andamento. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia. Bom dia pra toda a nossa audiência que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira, véspera de feriado. A gente tá aqui na Unidade da Polícia Rodoviária Federal aqui em Translagoas na Lagoa Maior. A gente vai conversar aqui com o José Ferreira Torres sobre a operação que vai ter agora nesse feriado, né, Torres? Conta pra gente como é que a Polícia Rodoviária Federal tá se preparando aí pra esse feriado intenso. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos com todos os nossos efetivos empenhados durante esses três dias da operação pra garantir uma segurança aí a todos aqueles que estarão pegando a rodovia. Estamos trabalhando aí, proibindo as ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e os veículos que estiverem regulares também serão aí recolhidos. Ô Torres, agora fala pra gente quais são os pontos mais críticos aqui no nosso estado? A dois meia dois, ela é o trecho que nós temos um maior índice de acidentes e estamos empenhados a garantir a segurança como tem ocorrido nos dois primeiros feriados desse ano que nós não tivemos nenhum óbito durante os períodos aí de operação que nós tivemos. Bom, nosso estado também circula muitos veículos pesados com cargas, né? Vai ter restrição aí pra esse feriado? Isso, tanto na operação agora tiradentes como no dia do trabalho no trabalhador nós temos um período de restrição começa hoje das 16 às 22 dia 21 das 6 às 12 e no dia 23 também das 16 às 22 todos os veículos portadores de IT eles não poderão estarem transitando nesse período na BR-262 e na A163. Com relação ao feriado passado como é que foi? Foi tranquilo não tivemos nenhum óbito dois acidentes por incrível que pareça ocorreu na BR-158 a 262 foi tranquilo não tivemos nenhum incidente ou ocorrência registrada durante o último feriado. A Polícia Rodoviária Federal também está fazendo algumas escoltas, né? Explica pra gente mais detalhes sobre essas escoltas os dois. Isso, nós temos uma indústria que fábrica que está sendo construída em Ribos do Rio Pardo onde há mais de 300 cargas excedentes são cargas de grandes dimensões algumas de comprimento a outras de largura que estão sendo levadas até a unidade da fábrica e nós pedimos aos condutores que tenham paciência tenham atenção algumas cargas elas têm 7,50 m então toda a pista ela é ocupada e é necessário ter a paciência de andar porque não é sempre que nós temos áreas de refúgio para tirar esses veículos para liberar o trânsito. Ana, o Torres aqui está na escuta se tiver alguma pergunta está à disposição. Então, Albert a gente quer agradecer o Inspetor Torres desejar um bom trabalho para toda a equipe da PRF aqui de Três Lagoas a gente tem vista e os policiais das rodovias fazendo todo um trabalho de orientação às vezes quando necessário também aplicam multas e é importante só a gente ressaltar então quem for viajar inclusive pegar a estrada para que tome todas aquelas medidas necessárias os cuidados básicos com os carros até para evitar acidentes né? Isso mesmo Ana positivo Tá certo Albert obrigada viu? Aí Ana está aí o Torres então fazendo aí todo um resumo de como que vai ser esse feriado aqui e essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal da Polícia Rodoviária